E aí, amigos do Galileu, estamos aqui em Frederico Westphalen, aqui próximo à Igreja Matriz. O Galileu está aqui, a gente agora segue viagem rumo a Derrubadas. Bora conhecer Derrubadas com a gente? Vamos lá? Sendo viagem. Vamos conhecer o Rio Grande do Sul. E aí E aí E aí Bem-vindo a Derrubadas. Primeiros colonizadores E aí 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 Olha que legal, pica-pau, magralho azul, vindo do barato, ali é o sal do barco, o calor exige que a gente se hidrata, e olha nós quem derrubado, né Claudinha? Comendo picolézinho ali do Rei dos Sorvetes, estamos aqui, derrubadas, é nós, aqui do lado da igreja, na avenida, vamos pernoitar aqui, amanhã cedo a gente sai cedo, sete e meia, saindo aqui, Claudinha, vamos para o Iacomor. Daqui até o parque do Turvo, dá uns 4 quilômetros, dá uns 5 minutos de carro, e aí a partir dali para frente, são 15 quilômetros de estrada de chão, dentro da mata, dentro da reserva florestal. Está bem seco, bastante poeira lá, a prefeitura arrumou uns trechinhos lá com cascalho, mas a gente vai lá conhecer as cachoeiras lá do Iacomor, show de bola. Vamos trazer umas imagens bonitas para vocês aí. É uma cachoeira de mais ou menos 1.800 metros de extensão, é considerada a maior cachoeira em extensão do planeta. Tem locais que a cachoeira chega a 20 metros de altura, a água do Rio Uruguai, ela vem pelo lado argentino e cai do lado brasileiro. A visão das cachoeiras é do lado do Brasil, a Argentina não consegue ver a visão que a gente consegue ter, porque a água cai da Argentina para o Brasil. Então, no ponto que a gente está no Brasil, vai ser muito bom de ver. Mas é para vocês terem uma noção de que é, na divisa da Argentina com Santa Catarina, bem no cantinho do estado do Rio Grande do Sul, estamos nós aqui. Vamos lá. Em 10 de novembro de 1937, instalando-se o Estado Novo no país, o general Flores da Cunha foi deposto. Juntou no embargo da empresa de Pedro Garcia. Na época, ele se encontrava no seu auge, era muito próximo. Aproximadamente 6 mil árvores estavam prontas para serem colocadas em balsas, aguardando apenas a cheia do rio para seguirem-se a destino, a Argentina e o Uruguai. Naturalmente, os prejuízos foram grandes, sem contar o elevado número de desempregados em face da paralisação da empresa. Pedro Garcia, ao que se sabe, ficou arruinado financeiramente, retirando-se da região, juntamente com seus homens. Daí, a grande quantidade de árvores arrancadas que aqui se encontravam. Distrito criado com a denominação de derrubadas pela Lei Municipal nº 34, de 10 de março de 1956, subordinado ao município de Tenente Portela. Desmembrado ao detenente Portela, derrubados é elevado à categoria de município pela Lei Estadual 9.576, de 20 de março de 1992. O município é instalado em 1º de janeiro de 1993, constituído do Distrito 7. A Cidade de Abertura Queremos agradecer aos nossos seguidores, né? Espero que tenham gostado do nosso passeio aqui por derrubadas. Pessoal, lembrar que chegou até aqui, pessoal, nesse momento aí do vídeo Já se inscreva no canal, se você não é inscrito, né, Claudinho? Ative o sininho, isso aí, deixe seu like e sua mensagem Pra gente poder melhorar cada vez mais Bora seguir viagem? Vamos lá, vamos lá, seguir viagem